Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês um tour atualizado da minha kitnet. Já tem alguns meses que eu estou morando aqui, então eu já fiz algumas mudanças e eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Vamos conferir? Então, essa aqui é a entrada. Essa aqui é a geladeira, que eu aproveito para colocar bastante coisa em cima dela, né? Para aproveitar o espaço. Está lá a minha airfryer, o liquidificador, minha fruteira improvisada de isopor aqui. Eu ainda não comprei uma fruteira, então eu estou usando essa. Aqui eu gosto de colocar ovo e a minha bolsinha térmica, que eu uso para levar uma armita para o trabalho. Aqui está a janela sem cortina, né? Porque eu ainda estou pensando qual cortina que eu vou colocar aqui. Por enquanto, eu coloquei esse pano cinza, só para quebrar um galho mesmo. Aqui é bem assim, tranquilo, sabe? Eu não sinto muita falta de cortina, não. Mas, às vezes eu penso. Essa kitnet, gente, eu aluguei ela mobiliada. Só que assim, a mesa foi eu que comprei. A mesa com as banquetas, porque a mesa não tinha. Deveria ter, né? Mas não tinha. Aqui o fogão. Não reparem essas manchinhas, tá, gente? Porque isso aqui é porque ele é bem antigo, esse fogão. Então, é porque está descascando, tá? Isso aqui não é sujeira. Aí, a minha lixeirinha fica aqui. Aí, aqui está a pia. Essa cortina de pia linda, fui eu que fiz. Aí, tem essa prateleira aqui, ó. Perfeita para colocar um bom filtro de barro. Só que eu, até hoje, estou enrolando para comprar esse filtro. Porque eu estou querendo um de 4 litros e não acho em lugar nenhum. Eu só acho maior. E eu acho que, para mim, sozinha, não tem necessidade de filtro maior que 4 litros. Mas, enfim. Aí, aqui está o armário. Mas, esse armário aqui, ele é invertido, né? Olha aí. As gavetas deveriam estar embaixo, mas estão em cima. Então, toda vez que eu quero acessar elas, ou eu tenho que subir no meu banquinho, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ou então, eu tenho que retirar a gaveta para acessar dentro dela. Mas, enfim. Aqui está meu jogo de mantimento. É meu cuscuzeiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês o armário. Não reparem a aglomeração que está aqui dentro. Ai, está um pouquinho bagunçado, mas é porque eu não gosto de ficar guardando tudo em latas de mantimentos. Não sabe? Eu acho que, assim, fica mais fácil acessar. Aí, nesse lado de cá, fica aquelas coisas que eu preciso ter mais para o dia a dia, né? Que é pó de café, coador, esse caneco aqui que eu gosto de fazer café nele, meu chocolate em pó, o flocão de milho que eu uso para fazer cuscuz, fica aqui nesse pote. Aí, aqui, gente, debaixo aqui, ó, eu aproveito para colocar produtos de limpeza, luva, essas coisas, sabe? Eu gosto de usar esse gaveteiro aqui. Ele é muito bom. Eu gosto demais dele. Se eu pudesse, comprava mais um para colocar aqui debaixo da pia. Essas caixinhas organizadoras também, que foi uma excelente compra que eu fiz. Eu acho que combinou demais aqui. E aqui é a extensão, onde eu sempre ligo o secador de cabelo, coloco o celular para carregar, essas coisas. E aqui está um quadro que eu comprei, que foi a Paixão Primeira Vista. Nossa, eu achei muito bonita a mensagem, sabe? E como ele é preto e branco, tudo que é preto e branco combina aqui no kitnet. Aquilo ali, vocês não reparem, não, é porque é um parafuso que eu não consegui retirar ele. Um parafuso com... Parece que é da antiga inquilina, que ligaram a internet aqui. E essa sacola aqui, fazendo propaganda do supermercado, por favor, não repare também. É que eu não tenho onde colocar ela, sabe? Aí eu deixo ela aqui. E a minha cama também está com esse tanto de travesseiro aí. É porque eu uso, né? Eu gosto de apoiar o joelho enquanto eu durmo. Por isso que eu tenho sempre três travesseiros comigo. Essa aqui é a minha touca que eu gosto de usar no frio. Às vezes eu gosto também de usar na hora do banho, né? Para não cair umidade no cabelo e estragar a escova. Esse aqui que é o banquinho que eu falei para vocês, ó. Ele é muito legal esse banquinho porque ele é dobrado. Aí, às vezes, quando eu preciso acessar em cima do guarda-roupa, pegar alguma coisa, ou em cima do armário ali, aí eu uso ele. E aqui está o guarda-roupa. Olhando assim, parece que é pequeno, gente, mas não é, viu? No cabra, bastante coisa. Nossa, esse guarda-roupa me salvou. Aqui está a minha ring light. Ela sempre fica aqui nesse cantinho. Aqui atrás eu gosto de pôr o meu espelho, que eu uso para escovar cabelo, essas coisas, né? E essa colchonete é porque, às vezes, eu gosto de fazer exercício em casa. Aí eu uso ela. Deixa eu mostrar para vocês agora o banheiro. Aqui. Aqui está. Meu chinelinho, que eu gosto de usar para tomar banho, já fica aqui, direto. Meu pregador de roupa fica aqui. Sabonete. Aí o meu banheiro atualmente está assim. Minha touca de tomar banho também. E aqui atrás eu coloco balde, vassoura e a pá. Aí essa... Aí eu não sei nem como é que eu chamo isso. Prateleira, que fala. Só sei que essa prateleira branca aqui... Nossa, gente, me ajuda demais. Eu acho que ela ficou tão bonitinha no banheiro, sabe? Comprei na Shopee. E esse vaso aqui, que é quadrado, eu comprei a tampa redonda. E até que ficou legal, não é? Então, voltando aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui no meu da roupa. Olha lá. Lá eu deixo a minha bolsa, que eu uso para trabalhar. Essa almofada, que eu gosto de colocar ela, às vezes, em cima da banqueta. Porque a banquetinha ali é dura, né? Então, eu gosto de sentar no macio. Aí eu gosto de pôr essa almofada, às vezes. A roupa que eu... Roupa de academia, isso aqui. E as roupas que eu uso para sair, geralmente, fica aqui, ó. Aquelas roupas que eu gosto de ter mais à mão para sair. Aqui, ó. Aqui é onde eu coloco calcinha, sutiã, meia. E aqui é cama, mesa e banho. Olhando aqui para o outro lado. Aqui é onde eu coloco... Aqui ficam os esmaltes. Aqui o secador e prancha. Aquela necessaire laranja lá. Fica com algumas coisas para cabelo. A do lado fica com produtos para depilação. E aqui é roupa. Que eu acabei chuchando ela aqui. Nossa, gente. Eu tenho muita roupa, eu acho. Ainda ficou roupa lá na casa da minha mãe, que eu não trouxe ainda. Aí aqui fica coisinha de mulher mesmo, né? Espelho, cosméticos, maquiagem. Minha bíblia sagrada. E aqui mais roupas. Aí dentro dessas caixas organizadoras, eu coloco as roupas que não estou usando na estação. E embaixo meus calçados. Muito obrigada a você que ficou até o final. E aí, o que vocês acharam do meu cantinho? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E deixe aí a sugestão de vídeos. O que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.